Música Imagina Se for preciso Chora Cada mal E mata Deus Tem o teu peito Deixa o inferno Passar É a pena Vale a pena É o mesmo Esse galho de espinhos tem a cor Esse vale tem o ar O Senhor Quem não não coloca teu cabelo Como vai ter que aplaudir O teu sucesso Quem dizia que você não era nada Vai ter que fazer silêncio Pra te ouvir O Senhor foi humilhado Mas por Deus É ser honrado Ele só tem que envolver Seja uma despedida Que não desista agora Vem de outra vez Mente Mente E tem o qual A perdoeira Para que é na calma Que você chora Vem de outra vez Mente 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 Mu Mente 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 Desligado de espinhos, vencedor Desligado de espinhos, vencedor Desligado de espinhos, vencedor Que ele não lupou